Como se proteger das fraudes digitais? Acompanhe na reportagem de Caterina Achuti. As vendas no mundo digital, que já vinham aumentando antes da pandemia, registraram um crescimento ainda maior com o lockdown em diversas cidades do país. Segundo a EBIT News, o faturamento do e-commerce no Brasil deve crescer 26%, atingindo cerca de 110 bilhões de reais em 2021. Especialistas alertam, no entanto, que com a aceleração do comércio digital, crescem também os crimes no ambiente virtual. Com isso, negócios online estão sujeitos a sofrer com fraudes e competições injustas. Daniel Fila é diretor de uma empresa alemã que atua como uma patrulha digital no controle de fraudes de tráfego na web. Ele explica que o principal alvo são as marcas com maior prestígio e visibilidade. Os robôs vigias da companhia estão atentos a duas práticas. A brand bidding, que ocorre quando uma empresa se aproveita das palavras-chave de anúncios da concorrente para desviar o consumidor para o seu site. A outra é conhecida como ad hijacking, ou sequestro de anúncios. Eu boto um anúncio e escrevo naquele anúncio, C&A, site oficial, visite. Aí a pessoa clica naquele link, ele ou cai dentro do meu site disfarçado de site da C&A, ou ele via um robozinho passa muito rapidamente por dentro do meu site, o usuário nem nota e depois ele é jogado para dentro do site da C&A. Então eu paguei um anúncio mentindo que eu sou o site da C&A e depois eu ainda recebo o comissionamento da C&A por uma venda que eu não tive influência alguma. Segundo o Fila, é possível revelar e impedir essas manobras com conhecimento técnico e ferramentas tecnológicas específicas. A gente vasculha todos os municípios brasileiros 24 horas por dia com uma frequência de um scan por palavra-chave, nós cuidamos de palavra-chave, a cada 40 minutos. Então com isso a gente consegue uma amostragem digna nacional e a gente consegue realmente ser uma vigilância efetiva, porque manualmente não tem como você fazer isso. Segundo a Edpolice, estima-se que 30% dos investimentos com campanhas de busca sofram algum tipo de golpe.